O Governo no parceiro lança normas no procedimento operacional. Existe um caso de protese labarico no fetosirá. Ministério Solidariedade Social no Inclusão, Lirúcio Direção Nacional Reinserção Comunitária, representante Unicef e Timor-Leste, representante ESE Foundation, no linhas ministeriais, inclui entidades relevantes ao lançamento de normas no procedimento operacional. Existe um caso de protese labarico no fetosirá. Representante Unicef e Timor-Leste, Patrícia Diziovani Sente Andrado, o lançamento padrão procedimento de tampa foca na gestão de proteção labarico no jovem o tipo violência roto, inclui violência baseada no gênero e no âmbito regular no emergência CNP Acontece e Timor-Leste. Unicef, doadores de desenvolvimento, Radessan, governo Austrália, no USAID. Pronto, continua o apoio ao governo Timor-Leste e a área roto. Eu gostaria de congratular a MSSI por tomar a liderança. Eu quero congratular a MSSI para liderar a nossa reforma importante. A nova colaboração com o parceiro CIRA, que desenvolve uma política importante. Unicef, doador do desenvolvimento CIRA, nesse governo Austrália, no USAID, durante o apoio ao governo, vai desenvolvendo o padrão procedimento operacional. Mas está um caso balabarico no jovem. Nós amamos e continuamos o apoio ao governo da implementação. Ministra da Solidariedade Social na Inclusão, Verônica das Dores, agradece para o doador na entidade de Soto, durante o apoio ao MSSI. O governo constitucional tem que servir a muito com a AMI, a nessa governo, no Estado, para atuar a dia. Do Irdados, nebemaca Direção Nacional Reinserção Comunitária Resista. Nebemacontece, bafeto, rotipo caso violência doméstica, no violação sexual, violação físico, hamuto catuzida, tolo nulo resenroa. Enquanto, caso balabarico abuso, violação exploração e a trimestre da Huluk, hamuto cia nulo resenrito. Arcilia Rego, Lucas da Costa Baer, da Tele.